Não é a solução. Falar em gramado, o senhor teve no Maracanã ontem, muita gente, até os próprios jogadores, reclamaram do gramado do Maracanã. Qual é a solução pra isso? Porque, assim, é uma situação um tanto controversa, né? Hoje o Flamengo e o Fluminense tem uma administração tida como precária, juridicamente falando. O Vasco ia entrar na administração também. O que o senhor pode falar desse embrólio todo do Maracanã com o presidente da federação? Até porque, durante o Campeonato Carioca, teve jogo sábado e domingo, principalmente as semifinais, né? Então, como é que o senhor enxerga isso tudo da textão do Maracanã? O que você pode contar pra gente? O que você quer que eu fale do Maracanã? Do gramado? Do gramado primeiro. É, veja. Não fui lá pisar no gramado, nem jogar, pra dizer se o gramado é ruim, está ruim ou não está ruim. Todo mundo reclama de tudo, né? Também, né? Reclama de tudo. Se perdeu, poxa, mas também o gramado me atrapalhou. Se gol, ninguém fala nada. Os atletas é que têm condição de fazer esse tipo de avaliação, mas o gramado do Maracanã, ele está a cargo de uma empresa que está lá há muitos anos, que é a Greenleaf, né? Está lá há muitos anos. Não é agora. Desde a Odebrecht, gestão Odebrecht, antes da Odebrecht, ela fazia isso aí. E ela é responsável pela manutenção de alguns gramados, inclusive no Catar. Ela foi responsável da confecção do plantio, de tudo, de alguns gramados lá no Catar. É uma empresa competente, é uma empresa de engenharia que tem uma experiência muito grande. Eu não sei o que é que faz esse gramado, que agora foi mudado, tem uma parte artificial lá, um X% de artificialidade e tal. Eu não sei o que é que faz sofrer tanto assim. Antes tinha jogo todo dia, né? Antes se jogava no Maracanã com profissional, aspirante, profissional, e era jogo para caramba. Estava lá o gramado, o melhor gramado do mundo, né? Maracanã tem o melhor gramado do mundo. Eu não sei se a sensibilidade da grama atual, que a FIFA preconiza, etc., etc. Ela é menos resistente ao pisoteio. Não sei, tem alguma coisa aí. Mas, visualmente, às vezes, o gramado dá a impressão que está sofrido. Tecnicamente, a empresa, às vezes, emite pareceres dizendo que o gramado está sofrido, precisa de descanso, etc., etc. Entra aí nessa discussão com outros clubes que queiram utilizar o Maracanã. Mas, na semana passada, teve jogo pra caramba lá, né? Teve jogo sábado, teve jogo domingo, teve jogo quarta, teve jogo quinta, ou terça e quarta, sei lá, uma coisa assim. Depois voltou até jogo. Então, eu não sei se isso é bom ou ruim. Qual é a solução que se tem para a manutenção desse gramado, da qualidade do gramado? Não sei qual é a solução. A única coisa que não pode é dizer, olha, não pode manter jogo no Maracanã. Deixa a grama crescer, virar árvore. E qual a sua opinião sobre Flamengo e Fluminense, hoje, tem aí a concessão, tentar embarreirar outros clubes jogarem no Maracanã? Porque se o Botafogo, por exemplo, quiser jogar no Maracanã, acho que vai ter o mesmo problema do Vasco, que tem hoje. O senhor, como presidente da federação, acho que talvez isso não esteja nem tanto na sua alçada, mas você consegue trabalhar para tentar gerar um entendimento, para tentar fazer uma conversa entre os clubes? Porque no Campeonato Carioca, parece que funcionou mais tranquilo isso, não teve tanto problema. Olha só, JTP. Vamos primeiro abordar sobre o aspecto legal. Sobre o aspecto legal, eu acredito que, não tenho certeza que Flamengo e Fluminense cumprem, pelo menos é o que se espera, não tenho dúvida disso, aquilo que está assumido, contratado, como permissionários. eles têm que fazer isso, 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 aquela coisa toda. Bom, querer jogar no Maracanã, eu não imagino, eu não conheço os termos de permissão que o Estado fez com o Maracanã, mas eu acho que não veda a participação de clube nenhum no jogo no Maracanã. nenhum. Tanto que, se, por exemplo, acontecer o Olaria e Flamengo, o Olaria quiser levar o jogo para o Maracanã, pode. Né? Pode. O que, o que, o que, o que, talvez seja um motivo de desajuste seja o seguinte, isso é uma percepção individual, de fora, sem todos os elementos necessários para uma conclusão. Você tem aqui a tua casa, você tem, aqui está no estúdio do podcast, da GR, aquela coisa toda, poxa, que beleza, está aqui o estúdio, tem uma cortina bonitinha, iluminação está aqui, tem a luz, condomínio, todo dia, o dia que a porta empena, você troca a porta, o dia que acaba a água, você vai trocar, vai consertar, tem uma série de coisas que te obrigam a manutenção durante o ano inteiro. Aí vem o JP, ou venho eu aqui, olha, eu quero fazer aqui um evento e quero ter o mesmo direito que você tem, ao mesmo custo que você tem. Talvez esse seja um motivo de discórdia, talvez, ou seja, quer participar conosco, vamos dividir aqui a coisa de uma outra forma. É uma opinião de quem está de fora do produto. A única coisa que eu talvez possa inserir nesse contexto, na minha fala, é que o pior caminho é o caminho da contenda, é um caminho do confronto. O melhor caminho é um consenso, é um acordo, é uma conversa, é o diálogo. e nós não podemos, ou pelo menos não deveríamos abandonar isso, temos que tentar isso à exaustão. Vamos tentar o acordo, vamos ao diálogo, vamos ver os... À exaustão. Porque eu confronto até quem ganha é ruim, para quem ganha é ruim. Então, eu ainda aposto que isso possa ser conciliado de uma maneira que não prejudique ninguém. Isso tem que ser uma operação ganha-ganha. O Maracanã, antes, quando a gestão era do estádio, do estado da Sudeste, vamos dizer assim, quando tinha a gestão, todos se utilizavam do Maracanã. Todos se utilizavam do Maracanã. E eu acredito que isso também possa vir a ser possível. A sua festa vai ser hoje? Muito bem. Você paga por ela, a gestão é tua, você faz tudo. Aquilo é teu. O dia que o outro vem, não acontece isso aqui? Eu penso que isso ainda possa vir a acontecer, acredito nisso. O Flamengo e o Fluminense certamente que têm os seus argumentos. O Vasco também tem os seus argumentos. Mas, eu volto a dizer, o caminho do confronto é um caminho que é complicado. É um caminho complicado, porque isso ultrapassa os argumentos administrativos, isso ultrapassa os argumentos legais e gera uma percepção, às vezes, inadequada, fora dessa linha de raciocínio. O torcedor não quer saber. o torcedor não quer saber. E aí, isso é uma contenda que acaba não aumentando a rivalidade, mas gerando sentimentos, às vezes, até ruins. Você é Vasco, tu quer tomar um Maracanã, gente, vou botar o Flamengo, então, entendeu? Ninguém sabe que, tecnicamente, isso pode ser composto, não pode ser composto. Eu penso que, eu aposto, e o que a Federação puder fazer para mediar essa questão, se assim for necessário, se assim for e os clubes acharem que seja conveniente, a Federação está à disposição para isso. Qual é a bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Sede a gente aí. Tchau.